Ok, já estamos em contagem decrescente para os Prime Days da Amazon, historicamente são dias de descontos intensos em tecnologia e não só, na verdade são tantas as ofertas que convém encontrar formas de apertar a malha e circunscrever a nossa atenção. É isso que eu te proponho neste vídeo, há já anos que eu sigo os Prime Days e tudo o que é Amazon, aquilo que eu tenho para te propor são estratégias para fazeres os melhores negócios e a primeira não é bem uma estratégia nem é uma dica, é mesmo uma regra, é um mandamento. É que, como o próprio nome indica, para se aceder a estes descontos é preciso ter uma subscrição Prime ativa, as promoções são exclusivas a quem tem Prime, é chato, eu sei, mas há aqui uma boa notícia. Antes de dar conta dela, eu quero só explicar que o serviço Prime é um serviço de subscrição da Amazon que abrange várias áreas, uma delas é o Prime Video que é um concorrente à Netflix, ao HBO Max, inclui também o alojamento ilimitado de fotos na cloud, repito, ilimitado, é o Amazon Photos. Outra coisa que inclui e que eu adoro é que não só as entregas de produtos comprados na Amazon são gratuitas em Portugal, independentemente do preço, como vêm também mais rapidamente. Primeiramente, para mim, este Amazon Prime é de caras, há quase um ano aumentou de preço, mas continua a ser fundamental. Nota também que inclui mais coisas, para além destas que eu referi, por exemplo, o Amazon Prime Games, mas isso eu explico em mais detalhe no vídeo que eu vou deixar, eu acho que é aqui assim deste lado. E se não for deste lado, é deste, ok? Eu espero é não me esquecer de deixar aqui. Para aderir-vos ao Amazon Prime, a forma mais fácil é então procurar-vos aqui embaixo na descrição deste vídeo, tens de clicar em mostrar mais um link para onde podes fazer isso. Estás a acompanhar no telemóvel, então aquilo que eu sugiro é que vás ao primeiro dos comentários que eu vou lá deixar afixado com os tais grupos no Telegram e no Facebook e também com um link direto para o Amazon Prime. Mas bom, eu há pouco referi que há uma boa notícia e é a seguinte, o que se passa é que, para quem nunca aderiu, o primeiro mês do Amazon Prime é gratuito, ou seja, podes aderir, que não vais pagar nada e tens direito aos 30 dias do Prime e depois podes até cancelar num instante a seguir a teres aderido. Continuas a ter os tais 30 dias de teste. Assim, podes aderir já e cancelar um minuto depois que continuas a poder participar na edição deste ano dos Prime Days. É simples aderir, mas pronto, para aqueles que têm mais dúvidas, se é o teu caso, respeita o vídeo, não sei de que lado hoje é que estou com esta coisa, estou assim meio perdido, mas eu vou deixar aqui, ou aqui, ou aqui, um vídeo onde explico passo a passo, em detalhe, como é que podes aderir ao Amazon Prime e depois, num instante seguinte, lá está, cancelar essa subscrição para ter a certeza que não gastas nem um euro. Mas então, quanto a dicas mais a sério, o que eu acho avisado que faças é que penses o que é que queres comprar. Pode ser uma coisa, podem ser 30, tanto faz. Pensa nisso e depois põe tudo no carrinho. E agora repara, o truque é pôr tudo isso em guardar para mais tarde e quando e se o preço baixar, a Amazon trata de te avisar. E olha que isso pode acontecer em qualquer momento, não apenas nos Prime Days. Esta dica é muito fixe para que não compres coisas por impulso. Tu sabes o que é que queres comprar, queres comprar aquelas 30 coisas, vá, se alguma delas baixar de preço, a Amazon avisa-te. O problema é que mesmo que esse preço baixe, a verdade é que tu não vais saber até que ponto é que estás, de facto, perante um bom negócio. Mas eu aí também te posso ajudar. Isto porque eu tenho dois grupos nas redes sociais, um está no Facebook, o outro está no Telegram e este é o mais fixe, garanto. E em qualquer um deles eu vou estar a chamar a atenção para os melhores negócios que eu encontrar ao longo e também na preparação para estes Prime Days. Acho que faz muito sentido fazer isto, até porque há ofertas que duram apenas um par de horas e aí, como é muito mais rápido eu estar a partilhar tanto no Telegram como no Facebook, bom, é ontem estar a esperar por um vídeo que demora muito a fazer e que se calhar só no dia seguinte é que sai. Se eu encontrar alguma coisa que recomendo, no momento em que vejo a tal promoção, então eu ponho lá e vais ver que é muito mais inteligente assim. É então por isso que eu recomendo que me sigas ou num ou noutro desses grupos, vais ver que não te arrependes e podes até fazer perguntas que eu ou quem andar por lá vai procurar ajudar-te, tenha certeza. Outra dica que eu tenho para ti é que não te deixes enganar pelos fuzios horários. A Amazon marcou os Prime Days para os dias 11 e 12 de julho, portanto terça e quarta-feira da semana que vem, mas não só algumas promoções, vou começar logo no fim de semana antes disso, porque o fuso horário de Portugal é diferente do de Espanha, aqui as promoções vão arrancar às 11 da noite de dia 10, ou seja, ainda na segunda-feira, e terminam às 11 da noite de quarta-feira. Bom, de resto, a última grande dica que eu tenho para ti é que subscrevas este canal, ao longo dos próximos dias eu vou fazer vídeos dedicados à grande campanha da Amazon, por exemplo, não tarda nada e eu vou atualizar o meu vídeo onde dou conta dos melhores preços que a Amazon alguma vez praticou numa série de equipamentos, gadgets esses que garantidamente vão estar com desconto, e normalmente é nestas alturas Prime Days e Black Friday que se batem novos recordes. Por exemplo, as colunas inteligentes Echo, que transformam a tua casa muito facilmente numa casa inteligente, elas vão estar certamente em promoção, as Echo Dot também, então em breve, muito em breve, eu vou atualizar o meu vídeo onde dou conta dos preços mínimos históricos para tudo isso. Mas para além desse, vou fazer mais vídeos dedicados aos Prime Days, e assim, para garantir que não te escapa nada, o que eu te recomendo vivamente é que subscrevas esses meus vídeos. Trata também de os partilhar com os teus amigos, se o fizeres, tenho a certeza que vais ser eleito o amigo do mesmo. Pronto, por hoje é tudo, depois da manhã estou de volta com as minhas apostas nos artigos que eu acho que vão estar com um bom desconto nestes Prime Days 2023. Até já! Pronto, por hoje é tudo, depois da manhã estou de volta com as minhas apostas nos artigos que estão de volta com as minhas apostas. Pronto, por hoje é tudo, depois da manhã estou de volta com as minhas apostas.